Bom dia, crianças! Hoje, quarta-feira, como foi o feriado de vocês? Foi bem? Foi bom? Feriadão do dia das crianças. Como foi o dia das crianças de vocês? Espero que tenha sido um dia maravilhoso, certo? Vamos hoje para a nossa aula de quarta-feira. Abram aí o módulo 4, onde nós vamos estudar da página 15 até a página 18, certo? Até a página 18. Esse tema que vocês irão ver agora, nós estudamos já no livro de caligrafia, certo? Vamos aqui. Estudo da língua. Letra M antes de P e B. Vamos para a atividade. Antes disso, nós vamos fazer o seguinte. A tia vai fazer a explicação onde é que nós usamos a letra M. Nas palavrinhas, nós utilizamos o M antes de P e antes de B e no final de algumas palavras. Toda vez que você for fazer uma palavrinha que tiver o P e o B, que tiver o som do M, você vai escrever M antes de P e B. E a letra M você vai escrever antes de qualquer outra consoante. Qual é o somzinho que eu digo? É esse aqui. Então, você vai escrever antes de P e antes de B. E tem também an, in, in, on, um com N. E você vai escrever a letra M antes de qualquer outra consoante. Menos de P e de B. E a letra M, gente, você também vai utilizar no final de algumas palavras. Vamos dizer aqui uma palavrinha que tenha M antes de P. Tempo. Tempo tem M antes de P. Eu não escrevo N, eu escrevo M. E vamos aqui. Tambor. Tambor. O M vem antes de B. E temos a palavra carruagem. Carruagem. Eu não escrevo N, eu escrevo M. Certo? Agora, para mim escrever com N. Vamos à palavrinha pente, dente. Deixa eu ver aqui outra palavrinha. É, cinto, cinto, tudo isso você vai escrever com N. Outra palavrinha que tem a N. Deixa eu ver. É, canto, canto. Todas elas estão escritas com N. E eu só vou escrever M quando o após-me é o P ou o B. Certo? Agora a tia vai ler o texto, vai explicar. E vocês irão realizar a atividade da página 16, da página 17 e da página 18. Tá certo? Vamos para o texto 1. Ambientalista. Pessoa, quem é ambientalista? É a pessoa que defende o meu ambiente com a ação de preservação e que estuda as formas de conservar a natureza. Isso se chama ambientalista. Então, ele faz esse papel. Ele defende o meu ambiente e ele realiza ações que preservem a natureza. O texto 2, o que quer dizer compostagem? Compostagem é o processo de reciclagem que utiliza folhas, gramas, sobras de alimentos e outros materiais orgânicos decompostos, como adubo, para fertilização do solo. Então, tudo isso que foi dito aqui é utilizado para fertilizar o solo. O solo ficar rico em proteínas e minerais para que a planta que for plantada nesse solo, ela cresça forte e saudável. Então, esse processo é feito através da compostagem. Vamos aqui. De acordo com o texto 1, o que o ambientalista defende? O que é que você vai responder? Você vai falar, olhar o texto 1 e vai escrever o que é que o ambientalista defende. E vai escrever no seu caderno. Você vai escrever a questão, a letra A, a perguntinha e a resposta no seu caderno. E a letra B, você vai utilizar o que é utilizado como adubo na compostagem para fertilizar o solo. Você também vai escrever essa perguntinha no seu caderno e vai responder no seu caderno. Certo? De acordo com os textos que foram lidos. A, na letra C, você vai escrever o título de cada um do texto que você leu. O título ambientalista e compostagem. São esses dois títulos dos dois textos. Na letra D diz o seguinte. Quais letras aparecem antes da letra M nos últimos, nos títulos dos textos que você leu? Assinale com um X. As consoantes B e P ou as consoantes T e V? Você vai marcar um X nas consoantes B e P. Vamos lá para a página 16. Na página 16, você irá realizar a atividade. Resolva as atividades abaixo de acordo com as palavras das árvores. Bambu, tempo, campo, tempero, competição, sombra, cambalhota e tombo. O que é que você vai fazer? Na A. Pinte as folhas da árvore acima de acordo com a legenda. De amarelo, você vai pintar as palavras que o M vem antes do B. E de vermelho, você vai pintar as folhas das árvores que as palavras que o M vem antes do P. Tá certo? Aí temos aqui as duas árvores, né? Isso? Nessa segunda árvore, é da letra B. Diz assim, contorne as consoantes que foram escritas logo após a letra N, nas palavras da segunda árvore. Nós temos aqui a segunda árvore. Aí você vai circular as letras que foram escritas depois da letrinha N, que é após a letrinha N. Em seguida, você vai escrever nos quadrinhos a seguir, cada uma das consoantes que você contornou. Você vai contornar e depois você vai escrever aqui as consoantes que você contornou. Na página 17, nós temos aqui um enunciado onde explica sobre a letra M e a letra N. A consoante M aparece antes das sílabas que iniciam com B e P, como as palavras bambu e tempo. A letra N aparece antes das sílabas que começam com outras consoantes, como nas palavras tinta, longo, ganso, certo? E agora vamos para a atividade. Na atividade, você vai enumerar as imagens da coluna da direita, relacionando-se a cada imagem da coluna esquerda. Nós temos um a lâmpada, o dois o cinto, o três o morango e o quatro, um homem, não é isso? Aí agora você vai relacionar, certo? Você vai relacionar. Quem é o um? Onde é que você vai colocar um? Você vai colocar um em qual? Aí você vai relacionar e vai colocando de acordo com as imagens, certo? Agora você vai escrever no seu caderno uma frase para cada um par das imagens que você relacionou. Então, aqui você vai formar um par. Um, onde é que eu vou colocar um na outra coluna? Na tomada. Na tomada, lâmpada e tomada. Então, você vai formar uma frase em que tem a palavra lâmpada e tomada. E assim sucessivamente nas outras imagens, nos outros pares de imagem, tá certo? Vamos agora para a página 18, onde você vai completar o diagrama a seguir com o nome das imagens. Aqui temos várias imagens e você vai escrever o nome de cada imagem, tá certo? Temos o caranguejo, temos a nuvem, a lancheira, uma ambulância, uma melancia, um tambor, um computador, um lampião. Temos uma manga, temos um bombom. Aí você vai completar com o nome das imagens, ok? Escolha duas palavras do diagrama acima. Você vai escolher duas e vai escrever uma frase para cada uma delas. Tia, eu escolhi a palavra melancia e escolhi a palavra manga. Aí você vai fazer na letra A uma frase com a palavra melancia e na letra B uma frase com a palavra manga. Entenderam? E aqui nós encerramos nossa aula de português.